A exposição de hoje, ela está dividida em duas partes. A primeira parte, eu vou me dedicar a fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico eu vou fazer, obviamente, com base em olhos que eu tomo emprestado. Certo? Segundo momento da nossa reflexão, eu gostaria de falar sobre os desafios para o ser cristão, à luz desse diagnóstico que apresento hoje aqui, com os olhos emprestados, de um importante pensador, filósofo contemporâneo, chamado Charles Taylor, um filósofo canadense, escreveu muitos livros importantes, mas um deles, o que interessa para o que a gente vai falar hoje, chama-se Fontes do Self. A construção da identidade moderna. Nesse livro de 1989, Taylor se propôs a refletir uma espécie de mudança que ele diagnosticou na civilização ocidental. Uma mudança que ele vai configurar ou explicar a partir do par de palavras importantes da Grécia Antiga, do contexto da filosofia antiga, quando diz respeito à questão do que é o ser humano e das suas obras, do seu labor, do seu trabalho. Me refiro aqui a dois termos importantíssimos, um deles é mimesis, o outro é poiesis. Dois temas importantes, por exemplo, para Aristóteles, num tratado chamado A Poética, onde ele se dedica a trabalhar sobre a criatividade humana, o que faz artistas produzirem uma obra de arte. Mimesis, poiesis. Esse par de palavras importantes reflete a ideia de que se de um lado mimesis significa imitação. Todo labor, toda obra de arte, tudo que o homem produz e que é mimético, que vem da mimesis, é resultado da imitação. Ele olha o que uma outra pessoa fez e imita o que outra pessoa fez. Ele olha o que está no mundo, tal como ele está ordenado, e reproduz aquilo que ele está vendo ordenado do mundo em algum outro contexto. O contrário de poiesis, que é uma criação, a partir de nenhuma referência, sem nenhuma base primeira, é algo novo, algo que se cria e é novo, se inventa, se cria, é da ordem da novidade, não é da ordem da imitação, não é da ordem da reprodução, é da ordem do novo, daquilo que acontece de novo. A partir dessa distinção entre mimesis e poiesis, Charles Taylor faz uma avaliação da civilização ocidental, em que ele chega à conclusão de que nós estamos no final de um processo que começa com uma civilização mimética, uma civilização baseada na mimesis, e hoje tem se tornado uma civilização poética, uma civilização baseada na poiesis. A diferença entre uma e outra civilização é que esta civilização, ela apreende um mundo que já lhe é dado, um mundo repleto de significado, um mundo repleto de sentido, e é tarefa do ser humano olhar para o universo, olhar para as pessoas, olhar para as coisas, e saber que elas possuem um recheio, saber que elas possuem um significado, saber que todas as coisas, como diziam os gregos, são povoadas de logói, de logos, de razão, de sentido, de significado, as coisas não estão dispostas no mundo, de forma a não possuírem sentido, de forma a não possuírem uma razão de ser, um significado, e é portanto obrigação do ser humano, busca desvendar o significado do mundo. Por exemplo, um dos poemas mais importantes da língua portuguesa, Os Lusíadas de Camões, reflete uma das figuras mais importantes da poética lusitana, que é a figura da máquina do mundo. A ideia de que o desbravador, diante da máquina do mundo, ele se encanta e quer descobrir o engenho, quer descobrir como ela funciona, quer descobrir as malhas das causas e efeitos, quer saber o que causa o quê, como as coisas estão ordenadas, elas estão ordenadas a serem de tal forma compreendidas, ao ponto de se ter ciência, ciência da realidade, conhecimento, porque as coisas possuem uma razão de ser, possuem uma ordem. Então o mundo é essa incrível máquina que está diante de nós, como um mistério a ser desvendado, então esse viajante dos Lusíadas, esse peregrino dos Lusíadas, é um peregrino atravessado pela curiosidade, atravessado pelo desejo de entender o ser das coisas, de entender por que as coisas são como elas são, quem eu sou, o que é o mundo, de onde eu vim, para onde eu vou, eu preciso entender a razão de ser das coisas. A diferença é brutal quando na tradição, principalmente do lirismo da língua portuguesa, e mais especial em relação ao nosso contexto brasileiro, quando a gente vê, por exemplo, esta expressão da máquina do mundo em poetas como Carlos Drummond de Andrade, que escreveu um poema chamado A Máquina do Mundo. Um dos trechos desse poema, que é incrível, é a história de um mineiro que está caminhando pela estrada pedregosa de Minas, quando de repente, inesperadamente, se abre diante dele nada mais, nada menos do que a máquina do mundo, aquela que outrora era desejada por todos os marinheiros, por todos aqueles que desbravavam os mares para tentar descobrir o que é o mundo, agora está diante deste mineiro, caminhando sobre a estrada pedregosa de Minas. Qual não foi a surpresa? Quando aquele mineiro, diante da máquina do mundo, laço, incurioso, desdenhou a coisa que se oferecia gratuitamente a ser conhecida, e despreza a máquina do mundo, seguindo o seu caminho na estrada pedregosa de Minas, tentando medir o que ele havia perdido no meio do caminho. Qual é a diferença entre Camões e Carlos Drummond de Andrade? Qual a diferença do peregrino de Camões e o peregrino de Carlos Drummond de Andrade? É a diferença de uma civilização que baseia toda a sua confiança em que o mundo possui um significado e quer conhecer, é atravessado por uma curiosidade, é atravessado pela busca de sentido, eu preciso encontrar a razão de ser das coisas. Carlos Drummond de Andrade apresenta para a gente o nosso retrato de hoje, a civilização da poiesis, a civilização incuriosa, a civilização que pouco se preocupa com as questões fundamentais da vida. Você que está trabalhando apologética o tempo todo na igreja, achando que se falar das coisas mais importantes da vida, como por exemplo o sentido, você vai alcançar os universitários, vai alcançar as pessoas que hoje têm conversado, as mais infinitas conversações sobre os temas contemporâneos, você está redondamente enganado se você vai atrair a atenção de todos aqueles que querem de alguma forma entender o sentido da vida. A pergunta não é mais o sentido da vida, a pergunta não é mais sobre o que faz sentido, a pergunta é como você dá sentido às coisas. O mundo é vazio de significado, o mundo é oco de sentido, o mundo não tem recheio, as coisas não têm recheio, uma pessoa não tem recheio, uma criança não tem recheio, um bebê não tem recheio, um feto não tem recheio, as pessoas não têm recheio, as casas, as construções, as cidades, os barcos, nada nesse mundo possui significado, tudo é vazio de sentido, o seu texto, o texto que você abre das escrituras para ler, é vazio de significado, é vazio de sentido, você preenche, você dá o significado do texto, somos a civilização do read and response, a civilização daqueles que são responsáveis para dar o significado do texto, não importa mais se o texto tem um significado nele mesmo, não importa mais o esforço de descobrir o que o texto está dizendo, mas o que ele significa para mim, o que ele significa para mim, qual é o sentido dele para mim, qual é o significado que eu dou para a vida, qual é o significado que eu dou para as coisas que tenho, qual é o significado que dou para um feto, qual é o significado que eu dou para o dinheiro, qual é o significado que eu dou para as coisas mais incríveis e mais extraordinárias da vida, sou eu que defino o significado, este é o homem poético, esta é a civilização diagnosticada por Charles Taylor, o movimento de uma civilização que se desencantou com o significado das coisas, que não acredita mais como a gente ouviu agora há pouco, o Léo falando sobre a ordem, a necessidade que a gente tem de encontrar no mundo uma ordem, não há mais uma necessidade de entender a ordem do mundo, nós interpretamos essa ordem, e se quisermos mudar, mudaremos a ordem, esta é a visão de mundo, diagnosticada por Taylor em Fontes do Self. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã, e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé, acesse o link que está na descrição e saiba mais. Isso diz respeito ao mundo, mas diz respeito também ao indivíduo. Eu sou vazio de sentido, eu sou vazio, eu sou louco, eu preencho com o significado que eu quero. Por isso você vai ouvir uma pessoa dizer assim, sou uma mulher no corpo de um homem. O vazio é preenchido pela maneira como nós aferimos sentido, significado, razão à realidade. Dentro desse diagnóstico que o Taylor faz, ele mostra que a base da mimesis era a imitação. A ideia é imitar o que os outros fizeram. A ideia é, a partir do que os outros fizeram, vamos construir sobre esses alicerces. Então um constrói algo, eu vou e construo em cima do que ele construiu, a partir do que ele conquistou, e a civilização vai construindo a partir de um processo de imitação. A civilização da poética, é a civilização da construção. Ela quer construir, e se preciso destruir, ela vai destruir tudo o que está diante dela, aquilo que levou-se tanto tempo para construir. Uma catedral que leva 300 anos para ser erguida, ela pode ser destruída em fração de segundos, com requinte, não de crueldade, mas de satisfação, deleite e recriação, como diz Roger Scruton. As pessoas podem ter prazer hoje em construir, mas antes o prazer está determinado pela destruição rápida e instantânea das coisas que levaram longos e longos e longos anos para serem construídas. E o prazer está em construir e destruir, construir e destruir, construir e destruir, refazer o tempo todo. Outra característica importante que distingue esta geração de hoje da geração antiga, é a de que se de um lado o mundo tem significado, a civilização de hoje percebe um mundo vazio de significado, e precisa ser, portanto, preenchido de sentido. Qual é o método? A representação. Não temos mais uma teoria baseada na realidade. As pessoas não se calcam mais no que é. Elas não estão mais diante da realidade, diante delas e dizem, não, isto é um homem, não, isto é uma mulher, não, não se tem mais nenhum foco de olhar para o real. Não importa, portanto, a casca. Porque quem dá o recheio, quem determina o recheio, quem dá o significado, é o sujeito que representa, ele que faz a leitura, ele vai dizer o que uma coisa é e o que uma coisa não é. Recentemente, um sujeito na Holanda entrou com uma ação na justiça, porque ele, quando olhou no espelho, aos seus 66 anos de idade, se viu 20 anos mais novo, exigiu que no RG dele aparecesse exatamente com a idade que ele percebe a si mesmo. A idade com a qual ele se vê a si mesmo. Trocamos a teoria da realidade, a explicação das coisas pelo real, pela teoria da representação. Você que é universitário, você que está no meio da universidade, você já ouviu falar sobre Judith Bluntler? Um dos livros mais importantes dela chama-se Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Quando você abre o livro e começa a ler, você vai ver todas aquelas questões identitárias, toda aquela narrativa que você encontra nas universidades de uma maneira muito forte, mas também hoje na esfera pública, sobretudo nos meios de comunicação que reproduzem também essa agenda. O que pouco se percebe é a fundamentação inicial, as longas páginas, longas páginas iniciais, que a Bluntler gasta para mostrar por que o homem tem que ser definido não mais pela teoria da realidade, mas pela teoria da representação. Por quê? Todos nós representamos um mundo a partir da nossa visão. Então não existe mais uma visão de mundo comunitária, compartilhada, coletiva. não existe mais universais, não existe mais algo universal que valha para todos independente de todas as suas crenças ou de todas as suas maneiras de enxergar o mundo. Não, o que você tem é uma teoria da representação e cada cultura, cada comunidade, cada povo, cada grupo vai interpretar conforme lhe apraz. Por outro lado, nós estamos diante de um grande desafio. o desafio de reconhecer que Deus nos deu as escrituras, mas Ele também nos deu o mundo. E quando a gente estuda a teoria da cosmovisão, por exemplo, hoje, quando a gente fala em apologética, fala em defesa da fé, as pessoas querem defender a ciência, querem defender a cultura, querem defender a presença do testemunho fiel do cristão na sociedade, na esfera pública, existe um exercício que em primeiro lugar precisa ser feito. E esse exercício, antes de ser um exercício intelectual, antes de ser o seu exercício racional dos conceitos, as bases, os pressupostos que constituem a cosmovisão cristã, em distinção a todos os pressupostos que constituem as outras cosmovisões, É preciso entender que a visão de mundo ela está dada na própria forma como a gente organiza as coisas. Por exemplo, uma das coisas que mais é... A Juliana, que é minha esposa, sabe que me irrita é quando um livro que está na terceira prateleira da estante 6 foi modificada a sua ordem e eu chego em casa e eu sinto o cheiro, Léo, da mudança da ordem. Eu sinto quem foi o rato que mudou este livro de lugar. Está querendo confundir minha mente! Porque eu preciso... Eu sempre ligo pra Juliana, o livro da estante 7 à terceira fila, quarto livro da esquerda pra direita. Está lá o livro. Se muda essa ordem, eu me perco todinho ali dentro. Se um dia alguém bagunça, eu me perco todo ali dentro. Eu tenho uma esposa que vive me trolando, sabe? Não só já prometeu vender a biblioteca, mas às vezes eu chego em casa e ela faz o teste pra saber se realmente a ordem de toda coisa está ali dada. Eu chego, eu bato a olho, eu falo, Deus não pode. Quem que mudou isso aqui? Já começa a rir. Porque existe uma ordem dada. A maneira como a gente organiza as coisas diz muito sobre a nossa visão de mundo. A cozinha que você organiza na sua casa, o jantar que você disponibiliza na sua mesa pra receber um casal de amigos na igreja pro discipulado, a maneira como você lidera o pequeno grupo da sua igreja, as palavras que você escolhe na ordem que você escolhe pra dar um feedback ou pra exortar um irmão que está em pecado na igreja, uma palestra que você vai dar numa universidade, um discurso que você vai fazer no Senado, uma conversa que você vai ter com uma senhora que você nunca viu na sua vida. Vai possuir uma ordem, vai possuir uma organização que vai expressar a sua maneira de ver. E a primeira coisa importante que um cristão não pode perder de vista quando se fala em visão de mundo e cosmovisão é de que o mundo já nos foi dado sob uma visão que não é nossa. O mundo foi organizado. O mundo não foi colocado a nós aleatoriamente. Existe uma ordem, a ordem criacional está dada por Deus desde a criação e o cristão sabe disso. Que o mundo foi dado numa ordem e essa ordem tal como Deus organiza pega o Éden mas diz não, não, não é o Éden. O Éden não é algo tão seguro para o ser humano. Vou colocar ele num jardim. Vai ordenar esse jardim porque ele é feito para viver ali naquele jardim. Se ele sai do jardim ele tem problemas maiores para lidar. Mas dentro do jardim ele tem toda segurança ele tem salom no jardim ele tem paz no jardim as coisas estão no seu devido lugar as coisas estão todas ordenadas de um jeito que aquele que organizou colocou de uma tal maneira que se você tira um pouquinho da ordem vai bagunçar toda a história vai bagunçar todo o drama. tanto é que quando Adão e Eva caem e quebram o pacto com o Senhor a primeira coisa que eles perdem além de tudo aquilo que a gente já sabe da aliança que ele tem com Deus e que Deus tem com ele sobretudo é a segurança é a paz diz o Greg Bill que todas as cidades são expressões nostálgicas do jardim construímos cidades e organizamos as nossas cidades porque elas espelham elas mimetizam elas imitam inconscientemente o jardim o lugar seguro com as suas fortificações com as suas defesas para que os homens possam viver seguros mas as cidades dos homens como dizia Agostinho é diferente da cidade de Deus porque a cidade dos homens ela é fundada no amor que os homens tem por si próprios mas a cidade de Deus é fundada no amor a Deus acima de todas as coisas e por isso as cidades dos homens não podem ser seguras porque as cidades dos homens são fortificadas sob as bases de um amor próprio do amor pessoal do auto amor do amor que não consegue encontrar transcendência que não consegue encontrar algo que seja maior do que si mesmo por isso as cidades não conseguem prometer aquela segurança que o jardim tinha por isso aguardamos a cristalização desse jardim que não foi construído com as mãos humanas mas foi feito por Deus assim também a cidade santa é obra divina não é obra das mãos humanas a segurança vem de Deus o xalom vem de Deus a visão vem de Deus o significado vem dele qual é a nossa obrigação ler o mundo e encontrar no mundo os significados os rastros de Deus Agostinho falava no De Trinitate um tratado sobre a doutrina da trindade que o mundo reflete ao contrário do homem que é a imagem de Deus o mundo reflete os vestígios de Deus se a imagem dá um rosto os vestígios diz Agostinho dão a pegada você sabe que alguém passou ali você sabe que alguém deixou os rastros é como a perícia policial quando chega no lugar do crime ele tem que partir do pressuposto de que ninguém alterou a cena do crime porque se você alterou a cena do crime você vai alterar toda a possibilidade de compreensão do crime porque o crime todinho todinho está ali na cena do crime se ele não foi alterado se ele não foi burlado a criação de Deus é a cena pronta do significado que Deus imprimiu ao universo que ele criou e que ele imprimiu o seu significado mas o pecado nos impediu de enxergar no mundo o significado nos impediu de olhar no mundo este significado e é só por causa das escrituras que sabemos disso por isso ninguém poderia ter conhecimento natural do Deus verdadeiro olhando apenas para uma plantinha você nunca vai passear no jardim encontrar uma flor olhar para ela ela olhar para você e com a voz do Darth Vader dizer para você eu sei quem você é você não vai ver a florzinha olhar para você e dizer assim acabou tudo seu pecador desgraçado você vai para o inferno porque você não crê em Jesus Cristo não se sabemos que toda a natureza louva ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é porque uma florzinha olhou para a gente e disse crê em Jesus Cristo sabemos que a flor nos revela o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo porque Deus nos deu as escrituras as escrituras servem como referência para o significado de tudo que a gente encontra nessa vida é a escritura é a palavra de Deus o espelho que significa o mundo para um cristão por isso um cristão não pode processar o mundo com outro olhar que não seja o olhar bíblico é pela bíblia que a gente lê o mundo é pelas escrituras que a gente lê as coisas é pela escritura que a gente lê os nossos vícios e as nossas virtudes é pelas escrituras que nós sabemos o rosto que não conseguimos enxergar com os nossos espelhos como disse o Emílio estilhaçado nesse mundo onde as pessoas não mais acreditam que há um significado nele e esse significado é garantido porque a bíblia nos ensina que o mundo foi criado por Deus este mundo poético é o mundo das construções é o mundo da identidade adâmica é o mundo dos imitadores de Adão a imitação adâmica ela é marcada pela construção de uma identidade que não quer relação com Deus um homem por natureza criado a imagem de Deus por isso que a doutrina da imagem é tão importante porque ela nos mostra a relação inegociável que temos em Deus por causa de Deus uma das acepções importantes para explicar a doutrina da imagem de Deus é a ideia de que há um governante um soberano alguém que governa imperiosamente e o que demarca todos os espaços que ele possui são as suas imagens são os seus bustos colocados em todos os lugares que ele possui e que ele tem domínio para que estes bustos para que estas imagens possam representar que aquele espaço todo pertence àquele soberano estamos no mundo quer tenhamos consciência disso ou não para dizer que este espaço todo este planeta tudo o que há neste universo pertence ao criador um ateu com toda sua fúria e usando toda sua inteligência para provar que Deus não existe está ali com toda sua inteligência mostrando o contrário mostrando que ele só está ali por causa da graça da glória e da presença de Deus criador de todas as coisas e é isso que nos escandaliza porque a gente quer como Pedro sacar a espada e arrancar a cabeça do ateu aí a gente não tem muita habilidade com isso acaba arrancando sua orelha aí tem que ouvir Jesus dizer embainha a tua espada porque você não sabe usá-la direito precisa aprender a ler a Bíblia precisa aprender a usar a escritura direito precisa aprender a conhecer a palavra a entender o que a palavra diz entender o seu significado para que as relações a vida a identidade e tudo mais possa ser interpretado de acordo com a visão que Deus nos entregou bom chegamos a segunda parte temos o diagnóstico a grande pergunta é quais são os nossos desafios como imitadores de Cristo como aqueles que são convocados pela pregação apostólica a serem imitadores dos apóstolos que por sua vez imitam a Cristo e que portanto levam por anos e anos e anos e anos e anos a pregação do Evangelho sob a base da imitação e não da criação Deus não quer pastores criativos quer pastores imitativos a criação é com base na mimesis é com base no olhar em Jesus não é do nada não criamos do nada não podemos plantar igrejas não podemos edificar igrejas não podemos ter planos de crescimento e de missão da igreja que não reflitem em primeiro lugar o nosso compromisso com Cristo no horizonte ele é o critério ele é a base ele é aquele quem devemos seguir e imitar em todas as nossas ações então quais seriam os grandes desafios diante daquilo que a palavra nos diz quando ela nos diz para ser imitadores no mundo em que as pessoas não querem mais imitar ninguém no mundo em que as pessoas querem ser autênticas no mundo em que as pessoas estão fugindo da igualdade no mundo em que os filósofos franceses que dominam o métier da filosofia contemporânea estão dizendo vive la différence celebrando celebrando a diferença celebrando o fato de que o que mais importa é você se distinguir do outro você nunca ser igual você ter a sua própria autenticidade e você não ter absolutamente nada que possa ser comparado a mais ninguém não a mais comunidade a apenas um indivíduo em si mesmado único qual é o grande desafio para uma igreja que foi chamada a ser imitadora de Cristo no mundo em que as pessoas não querem imitar ninguém porque vem a imitação como falta de personalidade e autenticidade existem três desafios o primeiro desafio é o da própria imitação assumir que não somos originais assumir que somos cópia assumir que o discipulado é imitação sim e que isso depende de padrão e que é sábia a palavra dos apóstolos é sábia a pregação dos apóstolos quando chamam a atenção para o padrão dos fiéis para o fato de que aqueles que discipulam sejam padrão sejam exemplo para os fiéis segundo o desafio da sinceridade terceiro o desafio da participação o desafio da imitação ele pode ser facilmente entendido a partir da distinção entre especular sobre algo e imitar algo alguns de vocês talvez os mais antigos devem ter lido um clássico de 1897 de um pastor batista envolvido com a pregação do evangelho social no contexto norte-americano que escreveu um livro famoso um best-seller chamado em seus passos o que faria Jesus gente não estou indicando esse livro não estou dizendo que ele é o exato oposto de tudo o que a gente está defendendo hoje aqui em seus passos o que faria Jesus o sujeito leva 300 páginas para dizer uma coisa que seria tão simples não sei eu não sei o que faria Jesus hoje não sei o que Jesus faria no meu contexto e tampouco é necessário saber o que faria Jesus a Bíblia não diz que eu tenho que saber o que Jesus faria em situação X em situação Y ou em situação Z o que a Bíblia nos diz é o que Jesus fez ninguém imita o que ele faria ninguém imita as possibilidades da nossa imaginação essa mentalidade em que Jesus o que Jesus faria ela representa a nossa criatividade a nossa maneira de construir um Cristo fabricado pela nossa mente e um Cristo fabricado pela nossa mente você é capaz de seguir você pode seguir o Cristo que você cria com a sua mente você pode construir o Cristo poético o Cristo poético ele não é algo que Deus lhe deu é algo que você forjou com a sua mente você construiu não com as suas mãos como alguém fabrica um ídolo com metal com bronze ou com barro mas você construiu com o seu coração e por isso esse ídolo é mais poderoso do que qualquer ídolo que você pode destruir com uma marreta este ídolo que se constrói com a nossa imaginação que é fruto da construção do Cristo que podemos seguir porque ele é pausível ele é pausível e somos tentados a pausibilidade no docel sagrado Peter Berg diz isso o tempo todo somos fanáticos por pausibilidade a pausibilidade ela é um ansiolítico mental ela é a capacidade que a gente tem de acalmar a nossa angústia se é pausível pronto eu acho que vai dar certo no final a pausibilidade ela tem o poder de nos fazer construir um Cristo que pode ser facilmente aceito na esfera pública que não ofende mais a consciência pública que não ofende mais a consciência dos imitadores de Adão daqueles que constroem sua própria identidade que não querem saber quem são essa pergunta já não lhes faz mais sentido não tem mais o que saber quem nós somos nós somos vazios nós é que preenchemos o significado das coisas eu não tenho mais que fazer a pergunta quem eu sou eu tenho que responder a pergunta quem eu quero ser não é mais quem eu sou não é mais a descoberta de quem eu sou não é mais a descoberta de quem você é mas quem você quer ser e isso não exige nada mais do que criatividade a mesma criatividade que você usa para construir um Cristo que você pode seguir mas um Cristo que você pode seguir com suas próprias mãos ele não é o Cristo que a Bíblia nos apresenta o Cristo que a Bíblia nos apresenta é um Cristo que você não pode seguir com as suas próprias mãos você não pode seguir com seus próprios pés você vai precisar muito mais do que a abediência natural que as flores os pássaros as árvores exercem as flores os pássaros as árvores elas obedecem a Deus por natureza você nunca vai ver uma folha que cai de uma árvore e toca o chão dizer o seguinte ai hoje foi difícil obedecer essa queda foi uma luta viu irmão não foi fácil cair hoje mas eu consegui você não vai ver os pássaros pedindo graça de Deus para obedecer eles não oram não dobram os joelhos pedindo Senhor me ajuda eles obedecem por natureza e que crente não gostaria de obedecer a Deus por natureza quem não teria essa forte ambição em seu coração de obedecer as palavras de Deus como girassol que naturalmente se inclina para o sol mas não Deus não nos deu a capacidade de obedecê-lo por natureza meu irmão por isso um Cristo que você pode obedecer por natureza só pode ser um Cristo poético só pode ser um Cristo construído por sua mente porque este você pode obedecer este você pode seguir o Cristo das escrituras é aquele que você não obedece por natureza porque você só vai obedecê-lo por graça pelo poder que vem do alto pela misericórdia de Deus que é derramada sobre sua vida sem essa graça sem essa misericórdia ninguém consegue imitar Jesus de Nazaré ninguém pode ser discípulo de Jesus ninguém pode seguir os passos de Jesus ninguém pode fazer o que Jesus fez por livre e espontânea vontade faz por graça faz pelo poder do Espírito faz pelo testemunho interno do Espírito que move o nosso coração e que nos faz clamar pela graça de Deus e todo aquele que levanta suas mãos e clama Senhor que a tua graça se repouse sobre mim para que eu possa te obedecer este já está sob a graça de Deus porque ninguém pode clamar por graça se já não estiver sob a graça de Deus portanto o nosso desafio não é especulação não é especular um Cristo não é especular uma igreja não é especular uma família não é especular o casamento não é tentar criar qual é a ideia mais incrível de igreja que eu poderia fazer hoje para poder conquistar os jovens da minha igreja os adolescentes da minha igreja somos tentados a abandonar o caminho da graça e investir toda a nossa força e potência na nossa criatividade porque ela meus irmãos ela nos nos faz parecer tanto com Deus mas diferente de Deus nós não conseguimos criar nada do nada não exercemos a creatio ex nihilo não podemos do nada criar algo nós criamos imitando a ele toda a criação humana parte de um dado de uma dádiva de Deus se você criou algo foi porque Deus te deu algo quando o Léo estava falando das descobertas científicas que coisa maravilhosa isso o sujeito está procurando uma teoria X explicar algo porque X é a preocupação dele acontece Y e ele descobre uma teoria Z e essa teoria Z vai explicar tantas outras coisas e isso que é uma dádiva é uma dádiva por isso que Calvino vai dizer nas institutas que se você está diante de um conhecimento maravilhoso que causa êxtase que você olha e diz assim esta ciência glorifica a Deus se você rejeitar só porque esta ciência está na boca de um não cristão você estaria entristecendo o Espírito Santo que o iluminou a especulação não nos interessa ela tem o seu lugar ela tem o seu contexto próprio mas quando se diz Cristo quando se diz igreja quando se diz tudo que é real meus irmãos temos que dar lugar a imitação não temos que imaginar o que Jesus faria temos que fazer o que Jesus fez segundo desafio é a sinceridade Trilling é um autor muito interessante ele diz num livro chamado Sinceridade e Autenticidade a vida em sociedade e a afirmação do eu ele diz que é uma diferença enorme entre ser sincero e autêntico e ele faz uma crítica da autenticidade contemporânea quando ele diz que as pessoas acham que elas podem ser autênticas faça um exercício agora de consciência de si e você vai descobrir quão verdadeiras são as palavras que o Emílio hoje disse quando nós somos essa espécie de malha essa história que mais se parece com o mosaico de todas as nossas apreensões de modelos e padrões que passaram em nossa vida ninguém é altamente original ninguém pode dizer com todas as letras eu sou original sou fruto de mim mesmo nunca copiei ninguém nunca imitei ninguém só você olhar qualquer pessoa que vai aprender um instrumento musical você vai aprender a tocar guitarra o sujeito vai mostrar pra você e vai dizer faz assim e aí você vai lá imita você aprende uma língua imitando você aprende a comer imitando a gente ensina um filho que está comendo um selvagem porque eles só ficam mais domesticados os 15 anos pra cima e olha lá as meninas elas rapidamente são educadas mas eles demoram então você tem que ensinar aquele ogro que está sob a sua responsabilidade a usar um talher faz como o papai aí a mamãe diz não, não é igual o papai não, seu papai está um ogro come direito Jonas porque se faz com modelos ninguém aprende do nada a gente vai olhando as pessoas você é o crente que é por causa daqueles que te discipularam seu pastor sua mãe seu pai seu irmão os diáconos da igreja aquelas senhoras da oração todas essas pessoas que tem alguma coisa que não tem nada a ver comigo mas isso aqui nossa que legal e você traz pra você às vezes você se veste como uma pessoa às vezes você passa a falar igual a pessoa às vezes você está se pegando poxa eu estou imitando essa pessoa é normal mas o pecado faz a gente ter vergonha das coisas mais simples e normais da vida como por exemplo a imitação olha como a imitação causa vergonha se alguém descobre que você imitou fulano e você fala assim ah você está falando igual Beltrano você fala imagina não eu encontrei esse sapato naquela loja lá eu nem sei de onde tem esse negócio a gente parece que foi pego no escuro e alguém está dizendo olha aqui está te denunciando seu plágio você é um plágio você é uma farsa então imitou é farsa então a gente fica não o que a gente prefere não eu sou autêntico o que o Trilling diz é que a gente precisa descobrir a cultura da sinceridade sinceridade ele retoma aquela ideia do sincera sincera mais uma vez daquele busto representando o governante mas aquele busto teve uma uma situação que quebrou o nariz o nariz caiu aí chama lá o escultor para arrumar e restaurar aquele busto do governador e aí o que acontece cola aquele nariz e passa uma cera e parece que não é não aconteceu nada mas tem uma hora do dia que o sol daquele lado bate ali e você enxerga a rachadura e aí você sabe que aquele nariz um dia foi quebrado mas agora existe uma cera que oculta a sua rachadura sincero é alguém que não precisa mais esconder suas rachaduras que não tem vergonha de se assumir como alguém que é povoado por uma comunidade de pessoas que influenciaram sua mente seu jeito de viver já dizemos hoje aqui somos um povo que não vai para o céu sozinho somos um povo que não vai para o céu solitariamente por isso que aquela canção bastante otimista caminhando eu vou para Canaã caminhando eu vou para Canaã se você não vai não me impeça de eu ir caminhando eu vou para Canaã meu irmão essa música pode ser a mais sua mãe podia adorar e você podia cantar quando era pequeno mas ela é a expressão do maior egoísmo do maior individualismo que alguém poderia ter na face da terra enquanto o povo da aliança o povo da aliança chega no céu em bando chega no céu lá em grupo em coletividade como igreja ninguém vai para o céu sozinho ninguém vai para a casa de Deus sozinho ninguém cultua Deus sozinho por isso que a gente não suporta a ideia do desigrejado porque o desigrejado é alguém que acha que pode chegar no céu sozinho que pode construir uma igreja a sua imagem e semelhança que pode cultuar um Deus e um Cristo que ele pode seguir esse eu consigo ser fiel esse eu consigo obedecer esse eu consigo praticar o que ele ensina esse eu consigo realizar o que ele me requer mas ele é obra da nossa mente ele é obra da nossa criação terceiro e último um dos maiores problemas que a gente poderia encontrar como algo que deveria assombrar inclusive nós pastores nesse contexto de pandemia é aquilo que assombra igrejas norte-americanas por exemplo e que assombra muitos dos católicos no Brasil o nominalismo o sujeito que tradicionalmente é cristão ele é cristão porque bom eu escolhi uma ideologia ou uma visão de mundo uma vertente de interpretação da realidade em que o cristianismo dá conta de tudo o que eu preciso ele não precisa viver ele não precisa imitar Jesus ele não precisa participar de uma igreja local ele não precisa se envolver com uma igreja ele não precisa olha que coisa interessante se submeter a disciplina de uma igreja ele não precisa ser membro de uma igreja ele pode ter a experiência de pensar a realidade como um cristão sem sentir a menor necessidade de um envolvimento com a igreja local é como Van Hooser diz pastores como teólogos públicos ele chama atenção para o fato de que teólogos que não estão dentro de uma igreja que não se envolvem com a igreja local que não são membros de uma igreja local são como almas sem corpo são fantasmas são fantasmagóricos o corpo de um teólogo é a igreja local é ali que ele se torna visível no seu comprometimento com a igreja no seu comprometimento com a coletividade ninguém pode falar teologicamente da igreja sem com responsabilidade sem viver a própria igreja é a igreja como uma instituição ordenada por Deus que tem a sua relação não só por causa do culto mas por causa de toda a ordem criacional a igreja está ligada às plantas às árvores às estrelas e aos astros de uma maneira muito mais real do que você possa imaginar a igreja não é um construto mental a igreja não é uma construção da sua mente a igreja não é uma invenção de homens a igreja não é um construto que os homens inventaram a igreja não é uma invenção de homens a igreja é a maneira como Deus organiza o seu mundo e é uma maneira de organizar em que a diferença mostra um corte profundo entre os filhos de Deus e os filhos do diabo os filhos da luz e os filhos das trevas entre aqueles que são eleitos pela graça preciosa de Jesus aqueles que são salvos pelo sangue precioso de Jesus e aqueles que recheitam a Jesus todas as vezes que você inventa uma igreja que apague esse risco no chão que apague essa diferença você não está mexendo com eclesiologia você não está mexendo com uma teologia você não está mexendo com locos da teologia sistemática você está mexendo com a natureza da criação de Deus a igreja não é a representação de uma ideia humana não é uma mera associação um clube ou qualquer outra coisa que você possa inventar muito embora ela apareça com todas essas vertentes e tenha vários desses nuances em seu modo de viver no mundo ela é muito mais do que uma associação e muito menos do que o noivo muito menos do que o senhor criador dos céus e a terra ela é real e a sua presença nesta igreja que refletirá não só a maneira como você enxerga o mundo mas como você enxerga a si mesmo Jonas por que você disse tudo isso e por que terminou todos esses desafios com a igreja por que a igreja é tão importante eu deixei isso por último por uma razão muito simples as pessoas hoje escolhem igreja pelos motivos mais banais elas escolhem igreja porque lá vai ter alguma coisa pra trazer conforto pra família e nada de errado com isso a gente pode ter atividades pra crianças jovens adolescentes mas tem inúmeras atividades isso não é um problema nenhum o problema é a gente achar que a gente deveria escolher uma igreja pelos benefícios que ela tem pra nos oferecer o primeiro motivo pelo qual você escolhe uma igreja é porque ao escolher uma igreja você escolhe uma lente pra enxergar o mundo e a sua bíblia quando uma pessoa não conhece o evangelho quando ela é por exemplo como eram os membros da igreja a qual Pedro está se dirigindo quando escreve primeiro a Pedro eram gentios que tinham uma maneira de enxergar e de ver o mundo pagão tinham uma mentalidade greco-romana mas que são convertidos pelo evangelho de uma tal maneira que eles não conseguem mais ver o mundo daquela forma e agora eles integrados no povo da aliança como o povo da aliança são convocados a peregrinação por este deserto por este mundo que nós vivemos até o desfecho final da história gloriosa da redenção do nosso Senhor eles são chamados a fazer parte dessa história mas eles precisam aprender a ler a bíblia porque eles leem bem Aristóteles eles leem bem Cícero eles podem ler bem os filósofos e os pensadores de seu tempo porque eles conhecem as escolas eles conhecem as escolas romanas eles conhecem as escolas de ética e cidadania de seu tempo mas eles tinham pouco conhecimento das escrituras eles não conseguiam interpretar as escrituras se não fossem as escrituras em primeiro lugar reveladas por homens que pudessem ali ensinar as escrituras uma igreja não tem a missão apenas de fazer tudo aquilo que lhe compete em termos de obras mas ela tem a missão mais gloriosa que é a manutenção da pregação correta do evangelho e essa pregação correta do evangelho nos mostra que quando escolhemos uma igreja não estamos escolhendo apenas um lugar confortável nós estamos escolhendo um lugar de onde emana mensagem palavra como meio de graça como alimento espiritual para o povo de Deus mas como direção o púlpito é um lugar em que a igreja é governada a igreja é liderada no púlpito a igreja é coordenada no púlpito a igreja ela é tudo o que é com base naquilo que se ouve no púlpito a pregação não só nos alimenta mas ela faz um povo enxergar o significado que Deus deu as coisas do mundo pelo critério das escrituras quando a gente vai à igreja o que a gente quer que o nosso pastor abra as escrituras e diga o que ela diz que as árvores as estrelas as flores um feto uma mulher uma criança um velho um ladrão um assassino um pedófilo um criminoso uma mãe um pai um pastor um diácono o que todos eles são há três grandes desafios na vida e a igreja está aí para nos ajudar nesses três desafios que representam três demandas ser o que os outros querem que a gente seja as pessoas vão dizer para você elas vão te pautar aliás o twitter facebook instagram é povoado de consciências pautadoras da mente humana e da consciência humana não vai faltar pessoas dizendo para você o que você tem que fazer não vai faltar discurso pautando você pautando sua consciência e talvez a maior de todas as nossas tentações seja se submeter a essa demanda nos tornar o que os outros querem que a gente seja e essa é a nossa revolta muitas vezes quando crescemos ouvindo filhinho de peixe peixinho é só que tem hora que o peixinho não é peixinho então ele dá um brado e ele diz assim chega é o adolescente revoltado porque não quer ser o que papai e mamãe quer que ele seja e ele diz agora segunda demanda eu vou ser quem eu quero ser e ponto final eu vou preencher o significado da minha existência eu vou dizer quem eu sou chega de ser aquilo que os outros dizem que eu sou chega de ser aquilo que ele diz que eu sou eu vou ser quem eu quero ser mas existe uma terceira demanda e essa é a mais poderosa de todas elas e a mais difícil de todas elas porque não é ser apenas o que o outro quer que você seja mas é ser aquilo que Deus quer que você seja e a teoria da representação a teoria da construção a teoria de que o mundo é vazio que seu corpo é vazio e você preenche de significado não vai te ajudar a ser o que Deus quer que você seja porque o que Deus quer que você seja não é determinado pela sua mente mas é real esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais